19, o Pierre está ao vivo aqui porque chega a delegação de futsal da Austrália, tem todos os detalhes, boa tarde meu querido. Oi Tony, tudo bem? Um grande abraço para você, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral. Exatamente isso, já tem delegação que vai participar da Copa Mundo do Futsal 2023 aqui na cidade de Paranaguá, aqui no estado do Paraná. É a delegação da equipe do Ocoá, lá da Austrália, eles enfrentaram mais de 23 horas de voo para chegar ao estado do Paraná, desembarcaram aqui na terça-feira, estão sofrendo um pouquinho com aquele jet lag, fazendo adaptação para poder se acostumar ao fuso horário da Copa Mundo Futsal, pensando na participação da Copa Mundo Futsal aqui na cidade de Paranaguá. Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai, eu vou dar um pitaco aqui, um recado, e se na sequência der tempo de acertar lá o nosso sinal, a gente volta, tá bom? Vem Paulinho, vem com o pai. Estão com saudades de você Paulinho, estava com dengue Paulinho? Hein? Estava com dengue? Estava dengoso? É a dengosa que passa o trem, né? Não é o mosquito macho, é a mosquita fêmea. É a mosquita que pica. Cuidado. Já pensou em presente? Olha que legal esse recado que eu vou dar, eu gostei. Eu gostei disso aqui, hein? Apresentear a sua mãe com alguma memória especial nesse dia das mães, certamente existe aquela foto que emociona. Marcou algum momento importante na vida de vocês? Remete a lembranças felizes e que por vezes fica esquecida no rolo da câmera do seu celular? Então, lá na L7, você pode eternizar esse momento, também presentear a sua mãe com a foto impressa diretamente em uma peça de acrílico em formato de coração. Certamente há um presente para a vida toda. O porta-retrato possui espessura de 20 milímetros e medidas de 13 por 13 centímetros. Além de contar com a impressão UV e a embalagem presenteável, inclusa para mais informações, você envia uma mensagem. Ou entra em contato através do WhatsApp 984540120. Nesse dia das mães, dê um presente personalizado da L7 Comunicação. Olha que legal. Posso pegar aqui? Abre a caixinha. Abre a caixinha. Aqui? Ah, que show! Meu pai? Já? Que isso? Mostra lá. Não, eu ia dar... Não posso. Não posso? Não. Mostra? Não posso. Essa daqui é a mãe do Paulo... É... Melo? Eu não conheço tua mãe. É a mãe do Paulo Melo. E essa aqui... Surpresa, surpresa. Essa aqui, olha que lindo. Eu vou mostrar, faz mal. Eu vou mostrar primeiro essa mãe aqui, que eu não sei quem é, mas olha que legal aqui pra você, Paulinho. É um Paulo que me dirige e o outro que grava, que filma, que faz tudo aqui. Olha que legal. Agora, olha aqui, dona Cleusa. Olha aí, o filho mais lindo da família. Eles sofreram pra me encaixar nesse coração aqui, dona Cleusa. Pedidos até amanhã, ao meio-dia, pra poder entregar até sábado. Pedidos até amanhã, ao meio-dia, pra poder fazer. Eu falei assim, será que eles entregam? Eu acabei de pedir, você já tinha feito? E o valor? Quanto é que é? 100 reais, pode pagar em duas vezes. Olha que legal, no cartão, né? Show de bola. Eu achei muito lindo estar aqui, eu vou levar. Pronto. Eu não preciso levar mais nada pra você, dona Cleusa. Tá feita a surpresa. Tá legal? Muito obrigado. Mas é lindo, eu gostei disso aqui, viu? Só falta pagar agora, né? Sério? Deus abençoe, pessoal da L7. Olha aqui que legal. Deixa aqui, olha que legal, hein? Mas é um presente bacana, vamos falar a verdade, né? Muito bem. Parabéns pela ideia deles, parabéns mesmo. Leandro, Leandro da L7. Parabéns, Leandro. Aniversário. Hoje é aniversário da Olivia. A sua sobrinha Yasmin, que é a nossa Yasmin, e toda a sua família deseja feliz aniversário, aniversário da Olivia, a tia da Yasmin Nascimento, tá? Que tem duas Yasmin aqui. Muito bem. Parabéns para o Sindicato dos Arrumadores, pelos 104 anos. Conversei hoje com o Maré, com o Presidente, o Ziel, toda a galera aí tomando um cafezão, hoje de manhã. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Eu já fui em várias festas aí, que eles organizam. Daqui a pouco tem o Ziel ao vivo aqui para falar dos 104 anos do Sindicato dos Arrumadores. maravilhosos aí. Maravilhosos aí. Tem muitos amigos aí, sempre eles estão me convidando. Parece o Chiquinho aqui, mas não é o Chiquinho. Olha, você não aparece o Chiquinho. Fala aqui. Chiquinho, você é do Sindicato dos Arrumadores, Chiquinho. Chiquinho está lá em Santa Felicidade. Opa. William Cruz deseja feliz aniversário para quem? Quem é esse cara aqui? Joacir Alves, quem é esse cara? Dolé, Dolé e o William Cruz, falou o seguinte, sábado, às 20 horas, no Clube Olímpico. Chope e churrasco até acabar. Os amigos dele estão todos convidados. Ele vai cantar, né, Dolé? Com certeza. Um abraço para ser um grande amigo meu, um grande amigo da TV. O pai Osmael, a mãe Nariane, e irmão João Pedro, parabenizam Rebeca Mota pelo seu dia, fazendo 10 anos. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Opa, tem o Costelão, o Euclides. Tem ainda ingresso, filho? Tem ingresso ainda aí? Me manda mensagem já em seguida aí, tá? Fogo de Chão, especial Dia das Mães. Domingão, dia 14, 11h30, já começa a ser servido. A partir das 14h tem a domingueira, né? Aqui, ó. Tem lá arroz, mandioca, tem farofa, maionese, saladas. O contato está aqui, o Pix do CTG, para você já deixar pago. É R$240,00 para quatro pessoas. Então, você pode comer à vontade lá. Costelão do CTG, quem já foi, não preciso nem dizer, né? Tá bom? Tá tudo certo, tá tudo... Acabou? Ah, vamos tentar voltar com o Pierre lá, para ver se ele consegue concluir a informação, né, Pierre? Tá tudo certo aí agora, meu querido? Agora sim, Tony. Agora o sinal foi reestabelecido e a gente consegue trazer a informação diretamente aqui da Arena Albertina Salmó, palco da Copa Mundo do Futsal Sub-21 2023. Esse torneio que promete agitar a cidade de Paranaguá. E eu falava, né, que a delegação do time australiano já está aqui no estado paranaense, hein? Chegou na terça-feira, eles enfrentaram mais de 23 horas aí de voo. Chegaram, então, os jogadores chegaram na terça-feira aqui no estado do Paraná. Estão se adaptando aí por causa do jet lag, a mudança de fuso horário. Estão se adaptando, então, ao fuso horário brasileiro. E vão realizar alguns amistosos aqui, pensando exatamente na preparação para a estreia, tá? Isso porque o Ocoá, que é o time australiano, vai enfrentar Atlas Futsal da Colômbia, às duas horas da tarde, na próxima terça-feira. Lembrando que a competição começa terça-feira, mas na segunda-feira tem aquele jogo festivo com o Falcão aqui. E a equipe australiana, então, prevê aí dois amistosos, um com uma equipe de futsal de Curitiba, região metropolitana, né, ainda estão em negociação, e o outro amistoso também aqui na cidade de Paranaguá, pensando, então, em pegar ritmo, em se acostumar ao clima, ao ambiente aqui do litoral paranaense. A expectativa para essa competição é enorme. A Copa Mundo Futsal 2023, ela vai reunir 15 equipes. Essas equipes são distribuídas em três grupos, cada grupo com cinco times, e vai representar, então, dez países, né, com transmissão, inclusive, para a Espanha. Espanha, que é o país do time que venceu a Copa Mundo do Futsal do ano passado. Barcelona, que novamente vai participar da competição como campeão da edição passada, então participa da competição esse ano mais uma vez, e é um dos favoritos. Ao lado do Jack, o Joinville, que no futsal manda muito bem, é uma das principais equipes do país na categoria adulta, e tem uma categoria de base também muito importante. Essa competição, ela é muito visada por jogadores, atletas e torcedores, porque é um passo para que esses atletas que fazem parte da base das equipes de futsal possam atuar nos times principais, possam se preparar para chegar num nível ainda maior, e sem contar também que vale a torcida, né, quem torce para um time acaba acompanhando todo o futebol de base também, torcendo para esse futebol de base. E olha, Tony, a jogar pela preparação aqui da Arena Albertina Salmon, tudo já preparado aqui, claro, ainda vão realizar aqui alguns retoques, mas já está tudo pronto, o palco para essa grande competição já está pronto, e é muito importante que a população compareça em peso. Na edição passada, o pessoal de casa talvez não lembre, mas você vai lembrar, Tony, que no ano passado eu participei do Voz do Litoral todos os dias trazendo notícias aqui da Arena Albertina Salmon, e foi possível ver crianças de várias escolas aqui da Rede Municipal de Ensino, pessoas que nem torciam para nenhuma das equipes aqui disputando as partidas, vindo acompanhar, porque é um momento muito legal, né, e são vários jogos, lembrando que para acompanhar essas partidas, basta trazer um quilo de alimento não perecível, e isso para os jogos da Copa Mundo de Futsal, e os jogos do Rio Branco vão passar sempre às oito horas da noite. Quem não puder, o ideal é vir para cá, o ideal é comparecer à Arena Albertina Salmon, lotar a casa, já de cara o Rio Branco na próxima terça-feira enfrenta o Barcelona, o atual campeão da competição, em uma das principais escolas de base de futsal do planeta, mas quem não puder vai poder acompanhar da telinha da TVC, isso porque a TVC e o canal do litoral, nesse presente para os moradores aqui do litoral paranaense, e também para a turma lá de Curitiba e região metropolitana, vai transmitir os jogos do Rio Branco, vai transmitir todos os jogos às oito horas da noite, até as fases finais. Então é muito importante que a população venha, compareça, prestigie esse evento bacana. E tem gente também na expectativa para um outro evento, esse que antecede a Copa Mundo de Futsal 2023, que é o jogo do Falcão, a maior estrela da história de futsal, o maior jogador da história desse esporte, estará aqui na próxima segunda-feira. Para acompanhar esse jogo, o pessoal basta trazer um quilo de ração. Veja, para acompanhar os jogos da Copa Mundo de Futsal, é um quilo de alimento. O jogo do Falcão é um quilo de ração. E pronto, vai poder vir, vai poder se divertir bastante, acompanhar jogadas espetaculares, pessoas que vão participar também, além do Falcão, dessa partida festiva, e toda a cerimônia de abertura, então, da Copa Mundo do Futsal Sub-21 2023. Vai ser um evento muito interessante, o público de casa está convidado para acompanhar aqui, em Loco, na Arena Albertina Salmão. E eu já ouvi falar que a procura pelos ingressos está bem elevada. Então, venha, traga um quilo de alimento, e você não vai ficar de fora. O pessoal não pode ficar de fora dessa festa tão bonita, a festa do esporte. Lembrando também, tá? A comunidade esportiva mundial estará com os olhos voltados e atenção voltadas para a cidade de Paranaguá nos próximos dias. Bom, eu incluo aí Manuel Tobias e Falcão. Sem dúvida nenhuma, foram os dois brasileiros melhores jogadores de futsal do mundo, na história. Eu não sei se você chegou a ver o Manuel Tobias jogar. Eu tive a oportunidade de ver, assim como eu vi o Falcão. Falcão, não tem o que falar do Falcão, né? O Falcão é uma lenda do futsal e quem é apaixonado pelo esporte certamente vai estar aí para ficar pelo menos perto do Falcão, tirar uma foto com ele. Mas eu incluo nessa pequena lista de dois o Manuel Tobias, que também jogou muita bola. Era bonito de ver esses dois jogando bola. Pierre, não sei se você concorda. Concordo completamente, Tony. O Manuel Tobias também jogou muita bola, um talento espetacular, muito acima do normal. O Falcão também são dois grandes atletas. Eu vou incluir aqui, Tony, já numa geração um pouco mais recente, o Ricardinho também, né? Um baita jogador também, qualidade elevadíssima. Mas, de fato, concordo 100% com você, tá? Os dois expoentes, os dois principais nomes do futsal do planeta que elevaram esse esporte a uma categoria que talvez lá atrás não fosse possível imaginar que chegaria são o Manuel Tobias e o Falcão. E o interessante é que o Manuel Tobias, eu não recordo, mas o Falcão até tentou jogar futebol de campo. Jogou pela Portuguesa, jogou pelo São Paulo. Não teve tantas oportunidades assim, porque a adaptação não é tão fácil. Mas mesmo no futebol de campo, ele se saiu bem. Claro que, na época, havia muita concorrência no futebol de campo. Eu lembro que o Falcão, no São Paulo, ele tinha ali na frente o Luizão, por exemplo, como concorrente, o Amoroso, no São Paulo. Então, foi, de fato, uma época em que o Brasil produzia grandes atletas e eles permaneciam aqui no país. Então, o Falcão não teve tanta oportunidade assim. Na Portuguesa, teve mais oportunidades e saiu bem. Mas preferiu o futebol de salão, porque aqui, na quadra, ele fez história. O Manuel Tobias também não é muito diferente. Talentosíssimo. Jogador que marcou história e que ficou marcado aí por gerações. Você lembrando do Manuel Tobias, eu lembrando do Manuel Tobias. E se o pessoal de casa agora quiser ter um pouquinho da noção, da importância do Manuel Tobias, vai lá no Google agora, no YouTube, de preferência. Pesquisa lá e vê as jogadas desse cara. Desses dois, né? Vale a pena, porque você pode passar horas e horas acompanhando as jogadas desses dois. E um dos dois estará aqui, na cidade de Paranaguá, na próxima segunda-feira, então. Então, se eu fosse o pessoal de casa, eu não perderia essa partida, porque eu, Pierre, não perderei. Eu estarei aqui, trabalhando e depois prestigiando o evento. E, Tony, talvez até menos jogando, tá? Tô aqui, escalado para essa partida festiva. Se eu vou conseguir, eu não sei. Talvez eu queira ficar escondido ali no banco de reserva mesmo, não ser lembrado pelo técnico e ficar só aqui apreciando o Falcão. Bom, se não jogar contra o Falcão, você pode entrar em quadra. Se for a favor, tá? Contra, eu não recomendo muito. Os dois tentaram o futebol de campo e não deram, inclusive, pelo Grêmio. Eles começaram pelo Grêmio e não deu certo. É aquele time, né, Pierre? Nem todo mundo que joga Salão consegue jogar campo e vice-versa. Tem muitos craques do futebol de campo que não conseguem por causa do time. O Salão é muito rápido. O Ronaldo, o fenômeno, por isso que ele é fenômeno, né? Ele começou no futsal, arrebentou no futebol de salão e foi para o campo. E daí, no que deu, a história dele todo mundo conhece. Mas não jogue contra o Falcão, tá? Só para encerrar, é um quilo de ração para o jogo aí, né, da segunda-feira, né? Só para a gente entender bem aqui. Exatamente isso. Na segunda-feira, um quilo de ração. O pessoal traz a ração aqui. Eu recomendo que a galera já procure os pontos para a troca desses ingressos, porque a tendência, a procura é muito elevada. A tendência é que no dia, inclusive, sejam registradas, perdão, filas aqui na entrada da Arena Albertina Salmão. Então, o ideal é que o pessoal de casa já procure realizar essa troca. Um quilo de ração por uma entrada para a partida festiva do Falcão. Os jogos da Copa Mundo do Futsal, aí sim, eles vão para a entrada, vão ser preciso, então, trocar um quilo de alimento, tá? E só para complementar, você falou aí sobre essa adaptação, futsal, futebol. De fato, Tony, a gente teve ali, ó, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, entre outros, que começaram no futebol de salão. Mas eles fizeram essa transição no que é chamado por especialistas de janela de transição, que é ali entre 13, 14, 15 anos, que é quando sai do futsal e vai para o futebol. Depois disso, a adaptação é muito mais complexa e aí a pessoa não tende a ter a mesma adaptação no futebol de campo. Ou vice-versa, a pessoa começa no futebol de campo e tenta se adaptar de forma mais tardia no futebol de salão, não consegue. E eu digo mais, hein? A dificuldade do jogador de campo em se adaptar para o futebol de salão é ainda maior. Tem robinho nessa lista aí. E só para encerrar, porque a Diana disse que a gente tem até 15 para as duas, para terminar esse link, ela falou que escutou 15 vezes nós falar, para encerrar. É o seguinte, meu querido, a torcida não teve muita paciência com o Falcão no São Paulo, porque queria que o Falcão do futsal fosse o Falcão do gramado em questão de 20 dias, não é assim. Ele mesmo recuou e disse, não, sabe uma coisa? Vou voltar para o meu salão, que está tudo certo. Estavam exigindo muito dele e ele mesmo cansou de dar entrevista que ele estava ainda se adaptando ao futebol de campo. Mas é uma lenda, uma lenda, uma lenda sem dúvida nenhuma. Não jogue contra ele, só isso. E a gente vai para o intervalo comercial, tá legal?